Desastre. Por um lado, permite que árvores e plantas floresçam e se proliferem, e por outro acaba matando-as para manter o equilíbrio e governar a floresta. É um poder mágico adequado ao rei das fadas. Não é exagero dizer que Nassins é um dos personagens mais cativantes, interessantes e misteriosos, e que não é à toa que ele se destaca entre os amigos dos protagonistas, pois todo o seu background desperta muito nosso interesse, atiça muito a nossa curiosidade, e conforme a gente vai descobrindo mais sobre ele, mais cientes ficamos do quanto Nassins é um personagem grandioso. Sendo inclusive um dos personagens que mais gerou vídeos de teorias aqui para o canal, e um desses vídeos é até hoje um dos meus favoritos. Nassins, uma divindade. A essência da árvore sagrada. Bom, essa teoria acabou não se concretizando, mas é nesse vídeo que eu tento exemplificar o desenvolvimento grandioso que eu acredito que o Nakaba tinha guardado para Nassins. E nesse ponto, a gente não estava tão errado. Pois Nassins tem sim uma importante conexão com a árvore sagrada, tão forte que ela provavelmente o escolheu como o novo sucessor do rei das fadas. Porém, ao mesmo tempo, isso gerou muitas dúvidas. Pois afinal, por que a árvore sagrada não atendeu o pedido de Cistos, e entregou para Nassins o poder necessário para controlar a lança espiritual? Será que ele de fato irá se tornar o novo rei das fadas, principalmente agora que King perdeu seus poderes? Pode parecer um pouco estranho, pois era de se esperar que Nassins recebesse algum tipo de poder apenas depois de descobrir suas verdadeiras origens. Até porque ele ainda não tem as habilidades básicas de uma fada ou até mesmo de um gigante. Como o voo, a leitura de coração, transformação, resistência e força. Ou seja, absolutamente quase nada. Portanto, poder controlar repentinamente uma lança espiritual é um salto enorme, especialmente quando não é nem a sua própria arma. No entanto, sobre a questão dele ser o escolhido pela árvore sagrada, talvez seja bem mais fácil de compreender. Porém, para a gente entender melhor, vamos relembrar como um rei das fadas nasce ou é escolhido. Bem, a árvore sagrada é a única que tem o poder de conceder ou criar aquele que irá carregar o título de rei das fadas, com o propósito de governar e proteger todo o clã das fadas. E quando a árvore sagrada julga necessário colocar o próximo rei das fadas no trono, ela simplesmente cria um novo. E foi assim que ela criou o primeiro rei das fadas, Gloxinia, e entregou a ele a primeira arma espiritual, a lança sagrada Basquias. Porém, após a descerção de Gloxinia para o clã dos demônios como um dos dez mandamentos durante a primeira guerra santa, e sua eventual derrota e selamento no caixão da eterna escuridão, a árvore sagrada então criou Dahlia, como o segundo rei das fadas e substituto de Gloxinia. No entanto, durante seu tempo de reinado, Dahlia nunca se interessou pela guerra santa, e se recusou a se envolver com estigma, e algum tempo depois, ele acabou desaparecendo sem explicação alguma. Forçando dessa forma, a árvore sagrada a criar mais uma vez um novo rei, Haller Queen, o terceiro e atual governante do clã das fadas. E sabendo disso, a gente imagina que se algo acontecer a King que o impossibilite de continuar exercendo a função de rei das fadas, a árvore imediatamente irá criar outro rei para ocupar o seu lugar. Porém, nós temos atualmente um fator inédito, pois pela primeira vez, o rei das fadas teve filhos. Sendo assim, é coerente a gente imaginar e deduzir que dessa vez, o próximo rei das fadas pode ser um desses filhos, e como prova disso, nós temos os Cistos. Onde seus irmãos acabam dizendo que Cistos tem o poder para se tornar o próximo rei das fadas, sendo inevitavelmente o próximo na linha de sucessão ao trono. E no final desse último capítulo, o próprio Cistos pede para a árvore sagrada mais poder, para que ele possa conseguir controlar a lança espiritual do seu pai, indicando, portanto, que esse pensamento está correto. E com isso, a gente consegue chegar à seguinte conclusão. O próximo rei das fadas será provavelmente aquele que nasceu primeiro, ou seja, o primogênito. Porém, se esse primogênito não passar no teste, não demonstrar ter o poder necessário para suceder o rei, a árvore sagrada irá eleger e fazer o teste com o segundo, o terceiro, quarto e assim por diante, ou seja, até encontrar aquele entre os filhos que será capaz de substituí-lo. Portanto, como Nascens, que é o verdadeiro primogênito, estava ausente, a árvore sagrada elegeu Cistos, entregou a ele uma versão inferior à lança espiritual para que ele pudesse ser testado como sucessor. Mas agora, com o retorno de Nascens e a derrota de Cistos, somado a este momento de crise, a árvore sagrada imediatamente reconheceu o herbalista como sucessor em potencial e de direito, concedendo a ele o poder necessário para controlar a lança espiritual. No entanto, eu acredito que o Nascens ainda não foi eleito o sucessor definitivo, pois primeiro ele teria que passar neste teste, o que pode ter iniciado de uma forma bem positiva, pois provavelmente, diferente do Cistos, ele já foi capaz de controlar a arma espiritual de um verdadeiro rei. Dito isso, há muito a considerar aqui no que diz a respeito ao impacto que isso terá sobre o Nascens no futuro. Pois será que ele está disposto a aceitar esse destino? Será que Nascens pelo menos desconfia que seus pais são King e Tiane, e que foi ele a criança trocada por Murta? Pois sabemos que Nascens é muito inteligente e quase sempre esteve um passo à frente em tudo. Portanto, é difícil imaginar que ele já não tenha conectado as coisas, e só esteja esperando o King e Tiane falarem abertamente e diretamente para ele a verdade. Então, antes de tudo, a gente primeiro precisa saber como Nascens irá reagir a isso, para depois pensar como ele irá reagir à ideia de ser o novo rei das fadas. Mas, neste momento crítico, ele pode não ter muitas escolhas, e deve sim encarar o desafio de ser o substituto do rei das fadas temporariamente, para pelo menos enfrentar o Cavaleiro Branco. Pois com Cistos, à beira da morte, King sem seu poder mágico, o poder defensivo do reino das fadas caiu drasticamente, colocando em risco todo um ecossistema e o elixir. E por mais que o Nascens não consiga controlar perfeitamente a lança e os poderes de um rei das fadas, Tiori e Murta, além, claro, da Tiane, pois ainda tem esperança de que Tiane, como um dos lendários pecados, e mãe que viu seus filhos serem machucados, terá ainda a chance de mostrar sua verdadeira força. Portanto, todos juntos podem completar a ofensiva contra Oraldan, e tentar evitar que o elixir seja roubado. Porém, nesse ponto, nós precisamos considerar dois cenários. Mas mesmo que eles consigam recuperar ou não o elixir e forçar Oraldan a recuar, ainda assim, King teria pela frente uma difícil escolha. Pois com o elixir recuperado, King teria que decidir se usa o remédio para quebrar sua maldição, para curar seus filhos, principalmente Cistos, que se encontra à beira da morte, ou para dar a Nascens para que ele possa tentar despertar o Percival. Já que essa seria a sua última tentativa viável de trazer ele de volta. Pois acredito que a quantidade de remédio que ele tem nesse momento seja apenas o suficiente para uma dessas opções. Mas, ao mesmo tempo, eu consigo pensar em outras alternativas. Pois Tiori viu que aquele espírito da vida curou facilmente o braço quebrado de Nascens. Então, ela poderia tentar contato com o espírito, para pedir que ele salvasse a vida dos seus irmãos. E Nascens, ouvindo Tiori dizer tudo isso, iria imediatamente entender que foi o Percival, que sem dúvidas escutaria o pedido de ajuda de Nascens. E dessa forma, os Minis Percival iriam curar os seus irmãos. Aliás, quero inclusive citar que o desempenho geral de combate dos filhos de King Jane neste arco não foi particularmente impressionante. Talvez seja exatamente por aquilo que comentamos antes. Pois certamente, eles viveram a vida inteira em segurança no Reino das Fadas. E, portanto, carecem de treinamento e experiência de luta. E esse encontro com as forças de Camelot pode até mesmo servir como um alerta para eles. Já o King, eu imagino que Elizabeth ou até mesmo a Tetz possam ser capazes de quebrar essa maldição. No entanto, eu acho que o Nakaba deve provavelmente deixar o King por um bom tempo nessa condição. Pelo menos tempo suficiente para que a narrativa consiga caminhar sem a intervenção de alguns pecados. E se seguir dessa forma, no fim, o Nascens finalmente poderia tentar trazer o Percival de volta com o Elixir. Mas seria provavelmente mais uma tentativa sem sucesso. Pois esse ainda não seria o momento certo do Percival retornar. Mas agora, eu quero saber de vocês. O que seria mais importante? Quebrar a maldição de Kang com o Elixir? Ou tentar usar o Elixir para trazer Percival de volta? E Nascens, será que ele deve aceitar o seu provável destino como o Rei das Fadas? Ou não? Comentem, vamos continuar agora debatendo sobre tudo isso aí agora nos comentários. Até o lançamento do nosso próximo vídeo. Onde eu espero ver todos vocês novamente aqui. Então é isso, muito obrigado, falou, fui, renois. Onde eu espero ver todos vocês.